Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser o segundo vídeo do jogo 3D. A gente começou a fazer ele do zero. Se você não viu o card que eu mostrei o resultado final, fiz o anúncio dessa série, assista aqui. Vou deixar um card aqui em cima. E se você não acompanhou o último vídeo também, tem que acompanhar. Aí assiste a parte 1 dessa série. Não esquece de deixar aquele like também, que ajuda bastante o canal, tá? E vamos lá. Bom, agora a gente vai criar o nosso grid map. Que é esse nó aqui, certo? E aí pra fazer o grid map, que a gente vai desenhar na tela, a gente precisa aqui, ó, de uma Mesh Library, certo? E eu vou ensinar vocês a fazer uma Mesh Library. Vou salvar aqui. Vou criar um nó 3D, vou chamar de tiles. E vou salvar isso na pasta compartilhada. Pra fazer o Mesh Library, a gente vai pegar todos os modelos de blocos que a gente for desenhar na mão ali, no grid map, e colocar todo mundo aqui no ponto zero. Tá tudo junto. Então aqui, ó, dentro da pasta tiles, tenho todos os blocos. Se eu clicar duas vezes aqui, no ponto GLB, a gente abre esse preview aqui, e consegue ver o que a gente tem. Pro grid map, a gente vai desenhar tudo o que a gente quer repetir, ou alguns obstáculos que a gente vai colocar aleatoriamente. As flores, por exemplo, não precisa de colisão, mas é bom colocar lá no grid map, que eu consigo desenhar no chão. E os spikes, como é uma armadilha, eu não vou colocar no grid map. Eu vou fazer separado, que aí fica mais fácil. Mas você também pode colocar no grid map, aí tanto faz. E as árvores a gente coloca no grid map. E aí, uma coisa, esses pontos GLB aqui, eles não têm colisão. Então, se eu pegar e arrastar pra cá, ele vai abrir uma cena aqui, tá? Mas essa cena não tem colisão, tá vendo? E se eu abrir assim, ele vai se perder. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui, e vou pegar o que eu quero adicionar lá no meu grid map, e criar uma cena específica pra esse tile. O principal tile vai ser esse block rounded. Então, eu vou clicar com o botão direito, e colocar aqui, ó. Nova cena herdada. Aí ele vai abrir aqui, o meu tile. E vocês podem perceber que não tem colisão. Pra criar uma colisão bem rápida, a gente pode clicar na mesh aqui. E dar um create tree mesh static value. Tá? Então, isso cria uma colisão bonita. Uma colisão certinha pra nosso jogador poder ficar em cima. Só que, eu quero fazer o jogo pra mobile, e ele cria uma colisão, tá vendo? As linhas azuis, bem fiel ao tile. Né? Bem fiel a mesh. Então, eu vou fazer na mão uma versão simplificada. A única coisa é, esse static body aqui, eu vou adicionar na mão. Porque tem que ser essa ordem, tem que ser, ó. A cena tem que ter, tem que ter um mesh. Dentro do mesh tem que ter um static body, e dentro do static body tem que ter uma colisão. Tem que ser essa ordem aqui, tá? Esses três. Senão, não vai funcionar. Então, eu vou dar um ctrl z aqui, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma versão simplificada, de colisão, que vai ser mais performática. Com isso selecionado, eu vou usar o comando, que é esse atalho aqui. No meu caso, é o comando de A. E vou colocar um static body 3D. Aí eu mudo a ordem aqui, tá errado. Tá? E aí eu vou fazer isso pra todos os tiles que eu tiver, que eu quiser, que tenha colisão. Que eu não quiser que tenha colisão, eu vou arrastar direto pra cena aqui. Tá? Então eu vou dar um comando de S. Vou vir aqui, voltar um nível, vou no tiles, vou criar um folder. Pra dizer que tá com colisão, ou cenas, tanto faz. E vou salvar. Tá? Então vocês repitam esse processo pros outros. Vou fazer só mais uma vez aqui pra ficar bem claro. Então, ó. Block slope, que é a rampa. Vou clicar aqui. Vou clicar no mesh. Aqui no mesh simplificado. Vou dar um comando de A. Vou adicionar um static body. E boto a colisão pra dentro. Dou um comando de S. Tá na pasta certa e save. Tá? Então é bem rapidinho. Faça aí pro resto, pras árvores e pras cercas. E pro barril. Bom, e pra essa cerca de corner aqui, o simplificado fica assim. Então, eu vou criar esse aqui. Tá? E aí não tem problema que eu vou usar poucas vezes esse também. E aí eu vou salvar. Bom, fiz pra todo mundo. Eu não fiz pra chave e nem pra porta. Porque elas não tem interação com o nosso jogador. Não vou colocar isso no grid map. Eu vou adicionar no mapa sozinho. E aí o que eu vou fazer? Pegar todo mundo que eu quero adicionar no grid map. E arrastar pra cá. E o que eu vou fazer? Aqui, ó. Nessa pasta que tem colisão. Vou adicionar todos. E arrasto pra cá. Ó, ficou tudo no ponto zero. E os que eu quero adicionar no grid map, mas não precisa de colisão. Que são as plantas aqui, né? E as flores. Então é só clicar e arrastar pra cá, ó. Tá? Todo mundo aqui no ponto zero. Como de S, salvei. E aí, pra gerar o mesh, que é o objetivo dessa cena, a gente vai aqui. Vem aqui em cenas, export, mesh library. Eu vou salvar na pasta compartilhada, tá? E aí, deixa isso marcado. Tudo padrão. Dá um nome. Vou deixar aqui, ó. Meshlibv1. Tá? Porque a gente também pode adicionar coisas depois, na cena. Adiciona aqui. Não renomeia nada. E aí, faz esse export de novo, com uma V2, por exemplo. E você pode atualizar depois, mais pra frente, sem perder o trabalho que você fez nos levels que você já construiu. Então, eu vou fechar isso aqui. Aqui, ó. Vamos lá resolver esse pedido da Goudo. Vou aqui no mesh library. Quick load. Já reconheceu aqui que tem um. Todos os tiles daquelas cenas estão aqui e eu vou poder desenhar na tela bonitinho. E aí, vocês têm que configurar a célula também, que é o espaçamento desses quadrados. É um grid map dele, 3D. Então, tem XYZ. Eu vou colocar 1, 1 e 1, que é o tamanho original dos tiles. E eu vou desenhar uma coisinha bem rápida aqui, ó. Então, ó. Pra desenhar... Pra desenhar, é sempre bom você colocar em alguma dessas opções aqui. O top view, left view, front. Porque você vai estar redesenhando reto e não vai bagunçar. O 3D é bem complicado. Então, essa é a dica que eu dou. Então, eu tô no top view. Vou no grid map. Seleciona qualquer um. Esse aqui é o principal. E eu vou apertar um shift aqui, ó. E vou desenhar uma área grande, ó. Uma área selecionada grande. Soltei. E vou apertar ctrl F. E aí, ele vai popular aquela seleção com o que tiver selecionado aqui. Vocês estão vendo que ficou essa separação. São realmente blocos. E aí, pra dar um efeito de juntar todo mundo. De grudar um no outro. Eu vou colocar 0.8 no X e no Z. O Y é a altura. E então, não mexe no 1 do Y. E aí, fica assim, tá? Fica mais bonitinho. E aí, de novo. Eu vou desenhar aqui, ó. Fence. Eu vou colocar no top view. E aí, eu tenho que subir um nível. Se vocês podem perceber, ó. O grid tá embaixo. Desenho o chão no nível 0. E pra subir um nível é aqui, tá? Ou aqui. Subiu um nível. Ou as teclas Q e E faz isso automaticamente, tá? O Q vai pra baixo e o E vai pra cima. Então, eu quero tá no nível 1. E vou desenhar, tá? Mas aí, pra desenhar, eu sempre venho aqui. E aí, pra rotacionar, a tecla S, tá? Rotaciona. A rotaciona pro outro lado, né? Pro outro eixo, na verdade. E aí, esse aqui. O S rotaciona assim. Com o botão esquerdo, a gente desenha. E com o botão direito, a gente apaga. Se eu desenhar errado aqui, ó. Posso apagar com o botão. Segurando o botão direito. Aí, eu vou desenhar aqui as curvas. Vou rotacionar com S. Certo? Então, eu fiz meu level. Aí, eu consigo rotacionar. E eu vi que faltou uma fence ali, ó. E aí, tá tudo bonitinho. Certo? Então, eu vou acabar esse vídeo por aqui. Eu vou dar um comando de S. Vou salvar. O level tá desenhado. O próximo passo vai ser fazer o nosso jogador. E mandar ele dar um rolê aí dentro desse cercadinho. Então, deixa aquele like. Comenta aí se você tem alguma dúvida. Se você conseguiu fazer. Se você não conseguiu fazer. Se você tá gostando dessa série. E muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.